e aqui temos mais uma peça inédita aqui no nosso canal 10 centavos ano de fabricação 2021 mais uma nova peça com defeito de fabricação muito valorizado e procurado por colecionador e você que está chegando agora nesse vídeo saiba que você tem o privilégio de estar encontrando essas moedas seja ela recebida de troco ou através do garimpo porque essas moedas são peças circulantes e esse exemplar que eu tenho aqui em mãos foi encontrado no meio de circulação olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática hbp coleção para aqueles que estão chegando agora nesse universo mágico que é colecionar cédulas e moedas não são todas as moedas de 10 centavos ano de fabricação 2021 que tem um valor considerável para colecionador porque esta data aqui nós temos uma alta produção foi de 179 milhões 136 mil unidades é uma tiragem que faz com que a facilidade no comércio do dia a dia ela seja muito fácil de você estar encontrando essa peça aqui caso ela vem apresentando as características normal sua peça vale apenas o seu poder de compra que é 10 centavos já com a adulteração que são aquelas moedas com erros e os prováveis que você possa estar encontrando essas moedas já reconhecido são as moedas de reversos horizontais reversos invertidos temos matrizes do cunho duplicado tanto no reverso quanto no anverso temos também as moedas com desgaste de cunho e outro tipo de erros provável que você tenha a possibilidade de encontrar é uma peça recém cunhada então a possibilidade de você encontrar a variedade de defeito inédito que nunca foram encontradas por colecionadores ou comerciante de moeda aqui o reverso ele está perfeito não temos nenhum tipo de modificação os designs estão tudo normal isso vai corresponder a 99% de suas peças apresentar o bordo também ele se encontra perfeito temos nenhuma modificação o motor pode conferir e as características de cunhagem aqui no anverso nós temos quase tudo normal essa peça aqui ela nos apresenta um detalhe aqui do cunho marcado são linhas em alto relevo que cruza na horizontal essa peça aqui eu já tenho um exemplar aqui na minha coleção com este detalhe mas o defeito dessa moeda aqui que torna ela uma peça bem valorizada não é este lembramos que esse cunho marcado aqui ele tem valor catalogado então vamos conferir qual o valor desse cunho marcado e em sequência o erro significativo que esta moeda nos apresenta essa ilustração dessa moeda aqui ela está quase semelhante a que eu estou apresentando aqui é o ano 2010 só que não é ano 2010 por que? as moedas de 10 centavos do ano 2010 a cunhagem no anverso não fica em baixo relevo assim como essa peça aqui nos apresenta esta daqui é aparentemente das 2010 com um aspecto diferenciado você sabe que a cunhagem no anverso ela está bem mais desenhada do que esta e do que essa aqui apresentada essas aqui são as peças recentes eu acho que houve um erro aqui na gráfica pode ser que essa peça seja do ano 2021 e aqui nós temos outros exemplos temos aqui também outra com um belo cunho marcado que são as linhas em alto relevo e aqui nós temos vários anos catalogados temos a 2021 com o anverso e o reverso com linhas que cruzam na horizontal o valor subjetivo é R$15 esse cunho marcado aqui dependendo da expressão que a sua moeda apresentar existe uma expressão maior do que outras isso vai variar de valores para colecionador uma peça dessa aqui costuma ser negociada na faixa de R$5 a R$15 com este cunho marcado só que essa minha aqui vale muito mais porque ela tem um defeito espetacular na rotação de cunho com alinhamento padrão moeda já temos que girar ela de cima para baixo caso você opta dar o giro do anverso para o reverso deixe o busto do Dom Pedro primeiro nesta posição faço o giro nesse sentido girou notamos que a minha peça ela está com um grau de rotação de cunho que está entre o invertido e o horizontal para a direita esta peça aqui ela foi negociada como um reverso horizontal para a direita mas quando chegou em mãos que eu fui manusear a peça com mais cautela observe só o giro deixando a escrita centavos alinhada do reverso para o avesso girei ela está com um grau de rotação de cunho entre o invertido e o horizontal para a direita esta é uma peça bem interessante com valores que podem mudar para quem tem interesse de completar uma coleção relógio esta aqui é uma peça sensacional um grau difícil de estar encontrando já aquelas pessoas que costumam manusear as moedas com reversos vertidos e reversos horizontais pode no momento da negociação não querer comprar esta peça já outras pessoas compram como reversos vertidos e outros compram como reversos horizontais até mencionei com o vendedor desta peça que ela estava quase no reversos vertidos e ele me falou que ela apresentava esse aspecto mesmo observe só o giro dos dois lados você vai ver que o design aqui ele está para mais para o reversos vertidos do que o reversos horizontal para a direita que foi o que eu comprei como reversos horizontal para a direita essa moeda aqui é uma peça que nos grupos de whatsapp e facebook no reversos horizontal para a direita média de comercialização fica de 60 a 120 reais a reversos vertido o valor tem variações que parte de 80 a 150 reais essa aqui eu paguei 65 reais com frete desculpa, 75 reais com frete incluso ficou na faixa aí dos 60 a 62 reais porque dependendo da região o frete pode variar de 12 a 15 reais uma peça significativa que faz parte da minha coleção particular e é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar para todos vocês lembramos que temos valores registrados nesta moeda aqui com o reversos horizontal para a direita esses valores de acordo com o catálogo moedas com eu vamos conferir para que não fique apenas nas minhas palavras na atualização do ano 2023 no catálogo de moedas com eu as moedas de 10 centavos no reversos horizontal tanto a direita quanto a esquerda temos reconhecido o último ano 2020 o valor 70 reais já nas reversos invertidos o último ano reconhecido temos ele aqui 2022 150 reais não temos o ano 2020 só que 2021 desculpa e esta peça aqui já é reconhecida temos aqui uma quase 100% no reversos invertido não vou considerar uma reversos invertido considero ela com uma rotação de cunho de inclinação quase no invertido temos aqui uma média de variações como vocês podem analisar as moedas mais recentes faixa aí fica de 110 a 150 reais isso é de acordo com o catálogo podemos verificar que não há registro desta peça aqui com o defeito do reversos horizontal para a direita e nem reversos invertidos e também nem para a esquerda só que esse defeito já foi encontrado isso aqui está quase à direita assim também que está quase no reversos invertidos e de 100% sairia nesta posição reversos horizontal à direita 100% é nesta posição o ângulo que ela se encontra desta forma tanto faz se manusear dos dois lados vai apresentar um ângulo de rotação de cunho diferente observe só reversos horizontal à direita seria nesta posição grau de 100% reversos invertidos de cabeça para baixo ficou inclinado uma peça espetacular e é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar para todos vocês e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo se você gostou deste vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal ative o sininho para que quando novas vídeos forem lançadas cheguem você em primeira mão fique com Deus forte abraço e até a próxima